Meu amigo, se você é o tipo de homem que compra vibrador pra sua mulher, é porque você já está 10 passos à frente de outros homens. Só na região aqui da Pepequinha a mulher tem mais de 10 mil terminações nervosas, ou seja, com um bom vibrador você vai fazer com que ela alcance o orgasmo de uma forma muito mais rápida e muito mais intensa. Então hoje eu vou aproveitar e te ensinar 3 formas de tu usar o vibrador na sua parceira pra que ela goze várias e várias vezes em seguida. Me mete o dedo nesse like e fica até o final do vídeo que eu tenho surpresinha pra você no fim. E ó, que tal tu começar com uma estimulação dupla durante o sexo oral? Tu pode, por exemplo, pressionar o vibrador bullet contra o clitóris ou na abertura do canal vaginal dela. A intensidade do orgasmo da tua parceira vai aumentar e prolongar o momento de prazer, fazendo com que ela possa inclusive chegar ao squirting. Sabe quando ela jorra aquele líquido, aquele jato igual você vê nos filmes adultos? Esse é o squirting que ela pode chegar. Agora se tu quer que ela dê a roda sem dor antes do sexo anal, o bullet ele também pode deixar o ânus mais relaxado pra penetração, excitando toda a região. E a ideia aqui é você fazer com que a sua parceira se sinta confortável, relaxada e louca de prazer. Agora se você quer potencializar ainda mais o prazer, é hora de tu pensar em você, meu amigo. E ó, experimentar pedir pra que ela te masturbe, coloque um vibrador, ó, tremendinho na cabeça do seu amigão. Um objeto vibrante com certeza vai trazer uma sensação diferente e prazerosa. E vai te proporcionar também um orgasmo e uma sensação estimulante que você nunca teve antes. Agora se você quer definitivamente fazer com que uma mulher tenha orgasmos múltiplos em todas as vezes que vocês transarem, é hora de tu conhecer o meu treinamento Homem Bom de Cama, que é um treinamento prático e explícito de sexo. Ele vai estar incluso no meu combo infinito de Black Friday, uma oferta que eu nunca fiz antes e jamais farei novamente. Eu vou estar liberando todos os meus treinamentos por uma condição especial que você nunca viu. Pra você se inscrever e conseguir garantir essa condição especial, tu precisa clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link disponível no comentário fixado. Se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp, porque as vagas são extremamente limitadas. Poucos homens terão acesso a essa condição especial, onde eu reúne todos os meus treinamentos práticos com acesso vitalício. Então clica no link aqui pra você aproveitar essa oferta e eu te vejo dentro do grupo de WhatsApp. e eu te vejo dentro do grupo de WhatsApp.